Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia. Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura, no Shopping Guatim em São Paulo, e eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante, e hoje a gente tem o prazer de conversar com o nosso amigo Samir Yazbek, do Crânio, um cara que é criativo com K. Samir, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco aí quem que é o Samir, de onde você veio, um pouco da sua história para a gente começar esse bate-papo. Eu sou o Samir, eu vim da Roça. Vamos brincar. Na verdade, eu vim de Juiz de Fora, né? Sou natural de Juiz de Fora. Eu nasci ali, eu cresci ali, e talvez morrerei ali, mas a ideia nossa do Crânio, assim, foi uma coisa muito... Não sabia nada dos negócios de startups, esses troços, pra mim é tudo novidade, entendeu? Mas eu vim de Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas, né? Eu costumo dizer que é uma pequena grande cidade, né? Porque é uma cidade que tem 700 mil habitantes, mas tem algumas coisas, algumas características de cidade grande, como tem de tudo, tem shopping, tem isso, tem aquilo, e tem até McDonald's, e também tem as coisas de cidade pequena também, né? Você consegue estacionar o carro, não tem muito trânsito, às vezes, agora está começando a querer ter, etc. E o meu background sempre foi, eu sempre fui muito empreendedor, assim, desde pequeno, mas muito voltado para a área comercial, a área de vendas, né? Eu, com 7, 8 anos, assim, já começava a brincar de vender as coisas, e com 10 anos, o meu maior, assim, fascínio era conseguir convencer o sorveteiro da cidade, que eu morava na cidade próxima, de fora, chamado Bicas, era convencer o cara de deixar eu, me dar um isopor de picolé para eu sair na rua gritando, eu, picolé! Sabe, foi a minha maior sensação que tinha, né? Vender picolé, para mim, era... Com margem ou só pela farra? Cara, assim, acho que se você é pequeno, você não tem muita noção, sabe? Sobre ganhar dinheiro, essas coisas, tudo isso, o que mais é fazer a farra, isso aí, eu acho que não seria muito... Era a energia, o drive... É, porra, não. Aí, assim, a mais bacana de todos que teve, assim, nessa fase, assim, quando você olha para trás, você fala, poxa, eu era muito empreendedor. Não tem nada a ver isso, acho que todo mundo fazia várias brincadeiras, quando olhar para trás, né? Eu acho que você começa a descobrir várias coisas, mas a mais legal que eu acho foi quando eu construí a boate na garagem da casa dos meus pais com latas de óleo sóia. Para mim, essa foi a mais bacana, porque eu peguei a lata de óleo sóia, né? Que é uma lata... Hoje em dia, todo mundo só usa garrafa PET, né? Mas antigamente, era tipo uma lata de leite condensado, assim. Eu tinha uma idade, você conhece bem. É, então, assim, para você que é mais novo um pouco, eu falo assim, então, a lata de óleo gigante, assim... 900 ml e uma lata meio tubular, assim. É, o cara quando é técnico, eu dizia, né? Ele tinha uma boate também. Ah, tinha. A sua também usava isso. Eu vendia lata para a boate. Nessa época, eu não sabia, eu tive que suar, né? Joguei muito óleo da minha mãe fora para fazer as coisas. Mas, enfim, aí você abria a lata de um lado, colocava um bocal, fazia um furo na bunda da lata ali, passava o fio, colocava um bocal, colocava papel solofônico colorido, para poder dar a cor, né? E fazia tipo canhão de luz. Aí eu pendurava na garagem. Aí eu falei, putz, Grilo, não sei como é que eu faço para a lâmpada piscar. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar uma tábua, pregar um montão de interruptor, aí eu colocava o som no fundo, tocando uma lona preta na frente para tampar a garagem, para o neguinho ver o que está rolando lá dentro, para eu cobrar a entrada. Eu cobrava, tipo assim, hoje em dia é tipo um real, assim, não sei o que lá. Aí eu cobrava a entrada, mas o DJ era eu e eu ficava virando a tábua, acendendo e apagando as lâmpadas, assim, né? Sensacional. Teve várias outras histórias, mas essa eu acho muito legal. Muito bom. E como é que surgiu a ideia do crânio? Então, eu nunca fui uma criança que gostava de estudar. Para mim, ir para a escola não tinha sentido algum. Mas eu amava aprender. Quando você é pequeno, é difícil você entender que estudar é uma coisa e aprender não necessariamente é a mesma coisa. Estudar é um drive, mas não é a única forma de aprender. Para mim, ir para a escola só tinha um sentido, né? Que era a parte da merenda que me deu um problemaço hoje, né? Eu não consigo mais voltar esse troço para trás. Mas, fora isso, assim, eu passava horas numa serraria olhando como que o marceneiro serrava uma madeira para eu poder construir o meu carrinho de rolimã melhor que o do meu amigo. Então, isso também era conhecimento útil, né? Naquela época, você vai falar para mim que isso era aprendizado? Não era. Para mim, isso era brincadeira. Mas se a gente for olhar com certo espectro, é um aprendizado de marcenaria, etc. que me ajuda muito hoje em dia. Várias coisas eu ter feito, mexido muito com todas essas brincadeiras, essas coisas. Então, eu cresci sempre com uma peneira na minha cabeça, tentando tornar o aprendizado que eu tinha para mim algo mais útil, mais divertido, assim. Porque meus pais não me deixavam abandonar a escola. Então, eu costumo dizer que durante o primeiro grau, o segundo grau, como tinha uma metodologia muito quadrada, você não tinha como você fazer customização em uma para você, eu estudei com a peneira na minha cabeça, é isso que eu falo. Então, às vezes, o professor estava falando ali, mas eu estava viajando em outro mundo, entendeu? E assim, isso aí para mim não tem nada de útil para mim. Então, ficava ali nesse sentido. Na faculdade, eu já fiz um pouco diferente. Na faculdade, eu sentava nas primeiras carteiras, nunca usei caderno. Na escola, você era do fundão? Não, eu nunca fui do fundão, assim, eu nunca fui, eu sempre tive entre os 10 alunos da sala. Às vezes, tinha algumas matérias que eu me despontava muito bem, outras não tanto, mas nunca fui, eu sempre tive entre os 10 ali. Até porque eu achava burrice ser o primeiro, porque acho que tomava muito tempo meu de ficar brincando. Então, não tinha muito esse... Você tinha, desde o início, uma otimização de tarefa. É, o que eu ia era agradar meus pais, eu falava assim, tem a nota, não vou ter problema nas férias, vou poder curtir as coisas, ganhar meu presente, etc. Então, vivia para isso. Batia as metas. É, batia as metas. Mas, assim, também tinha um pouquinho de lábio ali, levava meus pais na lábio, professor também, então dava para dar uma customizada nesse sentido. Mas na faculdade era mais legal, porque eu estava nas primeiras carteiras e não usava caderno. Eu conversava com o professor, eu falei, eu não vou usar caderno, vou ficar aqui só com os braços cruzados, né, e vou ficar só prestando atenção, se não tiver problema nenhum para o senhor. Aí alguns reclamavam, outros não, mas enfim, acabou que eu fazia só isso mesmo. Aí como eu ficava na faculdade só com o braço cruzado e balançando assim para frente e para trás, assim, aí eu tinha vários apelidos, um deles é que eu era autista, né, que eu vivia no meu mundo isolado ali, que eu ficava só fazendo assim. Enfim, e aí decorrente disso, quando eu estava no último ano da faculdade, eu tinha uma software house, né, e aí eu ficava olhando para a minha filha com, hoje com oito anos de idade, com as mesmas questões que a minha, ela prefere muito mais brincar do que ter que ir para a escola e etc. E aí eu falei, poxa, vou tentar criar uma forma de tornar o aprendizado algo divertido, mas não uma ferramenta para dentro de sala de aula ou para a substituição de professor, nem nada disso, né. Hoje eu costumo brincar que a minha ferramenta, o que eu fiz hoje, né, o que é o crânio é uma ferramenta para combater o demônio, né, que é o que eu brinco hoje em dia. Explica essa história aí. É, porque hoje em dia todo mundo está viciado, vira zumbi naqueles aplicativos igual o Candy Crush que fica ali matando doce que não serve para nada, não pode nem lamber que é troca, não tem gosto para nada. Então, eu falei, poxa, vou querer pegar esse usuário do Candy Crush e mover ele para dentro do crânio. E dentro do crânio ele vai fazer o quê? Ele vai jogar... Vai ser tão divertido quanto o Candy Crush e ele vai aprender coisas. É um desafio, até nos aplicativos do demônio tem que reconhecer coisas boas, né. Ele tem um engajamento que é fenomenal. Então, mas a gente tem que tentar desafiar isso, porque você trazer esse engajamento para um conteúdo qualificado e educacional é difícil. E no crânio você vai jogar, você vai aprender por meio de um conteúdo qualificado e educacional, você acumula uma moeda virtual que a gente chama de QIS, a marca registrada nossa, que é isso e frão. E aí depois você vai trocar por prêmios reais, usando apenas o seu conhecimento, sempre precisar de sorte. Então, ou seja, ao invés de você ficar ali perdendo o maior tempo num aplicativo como o Candy Crush, etc., né, tem N outros, aplicativos feitos pelo Demônio S.A., tem um monte desses, você pega, vai para o crânio. E assim, assim como tem o Facebook para rede social, o Instagram para foto, o Twitter para mini blog, LinkedIn para rede profissional, não tem um app que é único no conceito de educação. E é isso que a gente quer colocar para o crânio, justamente porque a gente pega a massa. Então, assim, hoje você ficar jogando coisas inertes, saiu da sua foto, do Instagram, saiu do seu Facebook, do seu e-mail, do seu Foursquare, da vida, tudo, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um joguinho do demônio? Não. Vou jogar o crânio porque eu vou aprender alguma coisa e além de aprender, ainda vou poder ganhar prêmios. E como funciona o seu modelo de negócio? Então, porque você tem duas vertentes aí, um é de educação, misturado com gamificação para você criar esse engajamento, e o outro, ele também não deixa de ser uma rede de afiliados para você usar essa moeda como moeda de troca. Agora, como que é o provimento desse conteúdo para a educação? Você se associa a marcas? Como que funciona? Com relação ao conteúdo em si, de dentro do jogo, nós temos hoje um banco com milhares de perguntas, agora estamos colocando o quinto idioma, fazendo o upload do quinto idioma que é o chinês, então isso para nós é sensacional também, e trabalhamos toda a produção de conteúdo é feita por nativo, então o chinês é feito em Beijing hoje, o conteúdo em chinês. Isso em todas as cinco línguas é assim, inclusive, né? Sim. E nós temos uma equipe hoje de doze pessoas que faz reunião de pauta e passa para os criadores de perguntas que a gente está fazendo, a gente tem uma pergunta do dia, que é uma pergunta mais culta que todo dia, e no próprio anunciado dela já vem uma instrução, a gente tenta, ela vale, por exemplo, ao invés de valer de dez a cem, que é isso, que é uma pergunta normal, ela vale dois mil e quinhentos, que é isso, e ela só tem uma única oportunidade, porque a gente vai brincando com essas coisas, a gente tenta tornar um pouquinho mais divertido algumas coisas que não são tão divertidas. Então, além disso, dessa parte do conteúdo, a gente resolve assim, a gente tem uma equipe nossa de curadoria, usuários podem enviar perguntas, se aprovadas, eles ganham um plus no valor do QIs, que ela vai valer dentro do mercado do crânio ali, e também fazemos associações com grandes instituições para poder prover conteúdo para nós, a faculdade, etc., para poder prover esse conteúdo. Legal. Então, essa parte do conteúdo é isso. E que dicas ou sugestões, aprendizados, que você poderia compartilhar com quem está montando ou quer montar uma empresa, uma startup de educação no Brasil? O que é o desafio? O que você falaria disso? Então, quando eu vou conversar com outros empreendedores que me pedem uma dica, com apoio e tudo, eu acho que existem algumas coisas que eu aprendi meio que na marra, assim, que eu acho interessante. uma delas tem que ter muita resiliência, eu acho que esse é muito importante. Alguns empreendedores acreditam que você pode fazer mais de um negócio, que lá, para mim, isso não funciona. É foco total. E eu estou falando isso, gente. Não dá para usar duas camisas no mesmo dia, né? Não dá. Algumas coisas são interessantes relacionadas à camisa, mas antes de falar da camisa, por exemplo, eu já fui dono do salão de cabeleireiro, eu fui dono de lava-jato, eu fui dono da distribuidora de produto congelado, e eu acreditava que eu podia fazer tudo ao mesmo tempo. E eu ainda tinha software house. Tipo, empreendedor serial, né? É, então, o pessoal fala, nossa, empreendedor serial, e eu achava isso muito maneiro, sabe, pô, empreendedor serial. Não é legal, porque o que eu aprendi hoje, que quando você fecha o seu feixe de luz, e você atribui toda a energia numa única coisa, você vai conseguir ou falhar rápido ou dar certo rápido. O crânio, a ideia do crânio, eu fiquei maturando comigo durante muito tempo, essa brincadeira, essas coisas, que eu costumo brincar assim, enquanto surgiu o crânio, eu falo, o crânio surgiu em 1981, quando eu nasci, porque estava dentro de mim, eu só não sabia ainda, né? Então, assim, como é que você acha esse ponto de começar tudo? Então, esses são alguns fatores que eu acho interessantes para o empreendedor. Resiliência e foco, muito importante isso. Legal. E, assim, no mercado brasileiro, não brasileiro, mundial até, acho que tem dois grandes setores que tem muito investidor olhando, que é educação e saúde. no seu caso, educação. Como que você vê esse mercado no Brasil? Porque, como você disse, assim, o crânio, ele tem um nicho específico, ele tem um cluster específico do que ele quer resolver, ao contrário de outras plataformas de ensino, que eles tentam ser complementares à educação tradicional, vamos dizer assim. Como que você vê esse negócio de empreender educação no Brasil? primeiro conto, é importante frisar o que eu disse anteriormente, que o crânio não é uma ferramenta para dentro de sala de aula. Ponto. Eu costumo brincar, fazer tipo um gráfico de pizza, tem ferramentas de educação que trabalham numa certa fatia, talvez um terço ou um quarto desse gráfico de pizza, que são ferramentas para dentro de sala de aula e tem startups maravilhosas para isso, que é que trabalham esse tipo de momento. O crânio quer pegar você no seu momento de lazer. Eu costumo brincar que enquanto você descanse você carrega pedra sem perceber, você está ali aprendendo, você terminou o seu curso do Enem, você vai continuar brincando sobre o Enem, só que no final você vai resgatar um sanduíche no Bob's, não sei. Então, assim, essa é a brincadeira, a vibe do crânio. Então, a nossa vibe é tornar o aprendizado algo divertido em momentos de lazer, que você não estaria se vinculando a isso. Com relação à parte de investidores, acho que esse lado, social, educação, saúde, são setores que são lindos, sabe? Ai, trabalha com educação, que bonito, ele trabalha com saúde, tem muita oportunidade. É, que legal, né? É oportunidade do futuro, eu quero o negócio do presente, quero o futuro, entendeu? Mas, enfim, o que eu vejo é que isso tem uma vibe muito boa, eu costumo, eu tenho até uma hashtag no Twitter que é crâniovibe, né? Que é você... Tem crâniofrentes, tem um monte, né? E é tudo com o quê, mas, assim, então eu acho importante você se envolver com essa vibe e tentar levar isso para o investidor. Porque quando você está em prol de um propósito, que essa é uma outra coisa que eu não falei no início, eu fui dar uma palestra agora para abertura de eventos de startups, Startup Weekend, etc. Eu sempre falo, gente, não cheguem para mim para falar assim, eu tenho uma ideia que eu vou ganhar muito dinheiro, porque já não vai. já não vai. Se você falar isso, já não vai. É porque, assim, estou falando isso, que isso tem a ver que tem um link com o investidor. Porque você quer realmente inovar, eu estava no avião vindo para cá hoje para conversar com vocês, eu recebi uma mensagem, tinha uma ferramenta aqui, não sei o que lá, concorrente, o cara teve uma ideia maravilhosa, sei lá, uma cópia do HelloFood, iFood, esses aplicativos, então, assim, não está inovando. Falei, cara, bacana, pode funcionar, porque eu sempre falo que a diferença vai estar sempre na execução, isso é fato. O cara pode nascer, nós temos exemplo aí do bomnegócio.com que nasceu no mercado já consolidado e está aí despontando agora. Mesmo o Facebook, não foi de longe o seu primeiro rede social. Justamente, isso pode acontecer, vai estar sempre muito mais ligado à execução. Só que eu acho muito mais bacana se você nasce realmente com a inovação e dentro de um propósito. Então, assim, por isso que eu sempre uso a camisa rosa, porque eu tenho um propósito, eu quero tornar o aprendizado divertido. Desculpa o termo, força, entendeu? É isso, eu quero fazer isso, então não importa, eu preciso de ganhar dinheiro hoje porque eu tenho investidores. Então, eu tenho que provar... E você tem que estar vivo também, né? Para você conseguir levar a mensagem, conseguir levar o... making learning fun, você tem que estar vivo ainda, né? Dinheiro nunca vai ser a causa no crânio, nunca. Se vier um investidor para o crânio e falar assim, estou entrando aqui porque eu vou colocar isso, você pode saber que entrou contra a minha vontade, vou até ligar para o Samir, não é, não é. O negócio é o seguinte, o cara tem que vir pela vibe, ele quer tornar o aprendizado ou algo divertido no mundo, vem, se não vem, nem precisa de querer conversar comigo sobre esse assunto, entendeu? Porque existe o quê? Eu quero tornar o aprendizado divertido, isso é o meu propósito. Cara, eu vendi meu único cargo, não tinha cortina no meu apartamento, entendeu? Tudo de vidro, eu acordava 4 horas da manhã com o sol na minha cara, entendeu? Tudo isso. Aí agora eu vou facilitar para o... Então eu acho assim, você tem que lutar em prol de um propósito, isso é o que eu faço, serve para o empreendedor que está começando e serve para o investidor também. Também hoje, abrir a cabeça... Você tem que estar alinhado, você tem que estar alinhado, investidor, funcionário, cliente, todo mundo, né? Os investidores do crânio, eu tenho um transmimento de pensação, é a brincadeira que eu faço. Cara, eu não tenho problema nenhum com o conselho crânio, eu tenho todo esse jeito mais para frente, tudo, eu tenho totalmente conectado com os meus sócios, é muito legal. E isso também eu fui escolhendo a dedo, sabe? Um por um para trazer para dentro. Graças a Deus, hoje a gente tem um... um board muito legal. Então, e o investidor do Brasil, eu acho que ele precisa um pouquinho mais aprender a abrir mais esse conceito, que hoje você não faz, se você... Dificilmente você vai arrumar um investidor, estava conversando com um cara muito bacana de BH agora, de um fundo famoso, falando de que você não vai pegar uma startup para poder pensar no IPO, fazer o exit do fundo no IPO, entendeu? Você não vai fazer isso. No Brasil isso não é normal, não se acontece. Só que, cara, eu acho que a gente tem um país tão criativo, que a gente pode ajudá-lo a ser empreendedor, que são coisas diferentes, empreendedorismo e criatividade, que a gente pode ajudar essa criatividade a ficar um pouquinho mais empreendedora, no sentido de dar uma camada de crédito para propósito. Então, qual é o propósito dessa startup? O que ela quer resolver? Cara, o empreendedor é bom? O empreendedor vai fazer isso? Vamos postar no cara? Daqui a pouco ele vai descobrir como é que ele vai ganhar dinheiro. Assim, eu sempre fui um vendedor, então desde o início eu sempre vendi o almoço para comprar a janta, então tinha essa facilidade de vender. Mas tem muitas startups que têm bons empreendedores que às vezes precisam de um pouquinho mais para a liberdade. Que está orientado talvez a causa seja diferente. E por exemplo, me parece também por experiência que o propósito ele é o melhor combustível e o mais saudável que vai fazer você superar alguns obstáculos e não desistir em alguns momentos se você estiver só orientado a dinheiro, por exemplo. Na verdade, o dinheiro te faz desistir fácil. Sim, sim, sim. É porque você não vai ganhar então você desiste. Aí você muda, vou fazer outra coisa. É, empreendedor de startup ele não vai ganhar dinheiro. Sim. Eu estava conversando com vários empreendedores em devas e o cara vai... Cara, e você fica conversando com outros empreendedores um pouquinho mais na frente, tudo, ou bem mais na frente, você vê que, cara, é uma linha muito parecida de fracasso, 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 sucesso, depois fracasso, fracasso, sucesso. Não é uma linha reta. E, cara, isso que é o bacana do negócio. Agora, se você não consegue conviver com isso em um empreendedor. Não estava nem na minha lista de possíveis perguntas aqui e eu já sou famoso por fazer perguntas... Eu queria fazer ele sair da pauta. Que dica que você dá para quem não tem habilidade em vendas e exercitar essa habilidade em vendas? Que isso é uma coisa essencial para o sucesso de qualquer empresa. Então, vou pedir só, Margem, fazer uma metáfora sobre essa parte da importância do vendedor numa startup ou em qualquer outra empresa, mas focado em startup. Dois pontos. Primeiro, tem uma startup na Nowaira, por exemplo, que estava dando mentoria. Falei para o cara, você é programador? Não. Você é designer? não. O que você está fazendo sentado na porta da cadeira? Vai para a rua, porra. O que você faz aqui? Você fica o dia inteiro no Facebook? Ah, não, eu faço pagamento. Falei, caramba, o cara é CEO da empresa que fazia um pagamento no banco? Vai para a rua, vai movimentar alguma coisa para o seu negócio. Por outro lado, para explicar para essa mesma pessoa a importância do vendedor, você imagina a sua empresa dentro de um fluxo. Esse fluxo é o aparelho digestivo. Ou seja, se você não come, você não caga. O cocô é o lucro. Essa é a melhor metáfora que tem, porque todo mundo entende. E quem alimenta a boca é o vendedor. Quem alimenta a boca é o vendedor. Então, se você não come, você não caga. Então, vamos colocar o quê? Vamos... Olha a importância do vendedor num business. E aí eu falo, por exemplo, no crânio, postei agora no meu Instagram esses dias, a primeira versão da tela de login do crânio para o iPhone e a versão atual. Cara, se você olhar só para o que você vê a diferença. E eu sempre falo, o mais importante não é você ter o produto perfeito, é você evoluir rápido e sempre. Então, no crânio, a cada 15 dias tem que ter uma versão nova. Tem gente que fala, se você não tem vergonha da sua primeira versão, você demorou muito para lançar. É. É. E o que chamamos de Lean Startup, não deixa de ser isso de uma forma mais com framework. Então, enfim, eu acho que tem essa parte muito importante se você evoluir rápido e fazer, provar logo o negócio. E que você coloca um negócio ruim no ar, você vai ter um feedback, que é quase como fosse uma prova do seu modelo de negócio, etc. Você trabalha bem e você precisa de dinheiro. E aí eu usei o quê? Eu criei um skill dentro do crânio, uma habilidade na empresa como toda, que é uma habilidade comercial. A empresa, o crânio todo ele é comercial. Todo mundo é vendedor. Somos todos vendedores. E aí você fala assim, tem uns que vão vender com mais habilidade, outros vender com menos, etc. Eu acredito que dá para se ensinar a ser vendedor. Tem técnicas e tudo. E outra coisa que eu acredito também é que você é um baita vendedor. Eu falo para as pessoas que falam isso para mim, tem gente que eu vou vender bem. Porque tem meio que um casamento de áurea. Sim. Tem gente que vai me odiar. E nessa pessoa vai entrar um outro cara que é mais catedrático, tudo, e que vai ter esse casamento de áurea. Então, não vamos atribuir isso. Toda panela tem sua tampa. É. O pessoal briga, como eu tenho ascendência libanesa, fala, lá vem os melhores vendedores do mundo, vem do Líbano, não sei o que lá. Mas, cara, não é. A questão é o quanto você se propõe a ser vendedor, que também é uma atividade que exige muito do seu emocional. que é uma crença também. Tem gente que fala, ah, não sei vender. Aí você não vai saber vender mesmo. Com certeza. E aí exige muito do emocional. É igual empreender. Ah, não vou voltar a ser empregado. É porque existe o seu emocional. É, a maior parte não é o skill técnico, é psicológico emocional. Com certeza. Não tem jeito. E até você falando sobre essa questão de vender, eu queria saber assim, como que é a sua função dentro da empresa? Como é a tua rotina? E quais as atividades que você toca no dia a dia? Porque você está sempre fazendo muita coisa aí, né? É. Assim, eu vivo o crânio, né? Então, custei para aprender, mas acho que o foco é muito importante. E... Às vezes eu acordo cinco horas da manhã para poder fazer um... responder um e-mail, eu tudo acordo, olho no meu celular e eu me empolgo com a resposta e vou e faço, etc. Eu vivo 24 horas, literalmente, 24 horas eu vivo o crânio. Eu costumo brincar que meu sonho é a parte do meu planejamento estratégico. Porque quando eu acordo eu vou executar. Que é a hora que dá também, né? É. Enfim, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes para o empreendedor. Primeiro, não existe super-homem. Você precisa dormir, você precisa descansar. É muito importante tentar fazer uma atividade física. Eu estou nessa luta agora por causa de muita viagem, etc. Então, primeiro ponto, eu trabalho 24 horas. Eu estou 24 horas, crânio. Mas quando eu estou dormindo, estou crânio também. É importante isso. E meu dia a dia, primeiro, viajo muito. Eu tenho ficado muito em Juiz de Fora, onde fica a nossa base de desenvolvimento do software. Porque nós estamos num momento de tentar avançar muito o produto. Estamos com muitas plataformas. E fizemos uma parte agora de profissionalização da equipe muito grande. Aumentamos muito o tamanho da equipe. então eu estou ficando praticamente uma semana em Juiz de Fora, uma semana em São Paulo. Nas últimas três eu fiquei aqui em São Paulo. Então, eu viajo muito. E agora, com a parte de internacionalização, estou viajando. Esse ano, eu já viajei. Quase perdi as contas já. Então, é difícil. E o que você faz para criar, fortalecer e consolidar a cultura com o K do crânio? Como é que... Porque até essa questão do vendedor e tal, que você falou que você conseguiu expandir em todo mundo e se eu ver um cara com a camisa rosa do crânio na rua, tipo, eu vou fazer uma piada com o cara, vou brincar com ele e esse cara vai me zoar porque, tipo, certeza que... É isso que você espera. A minha expectativa é que você vai ter um cara figura ali do outro lado. Como é que... Senão, ele não consegue conviver com o salir. E acho que até esse negócio da cultura, como você falou do empreendedor... Cultura com o quê, né? Isso. E do empreendedor com propósito, porque está ligado. Como é que você passa o propósito e coloca uma infusão disso na cultura? Então, assim, todo mundo que vai no crânio, quase todos eles conhecem muito bem o meu pitch, a minha fala. Quando você entra no crânio, agora eu coloquei uma frase na parede ali na entrada, que é... o nosso propósito é make, learn, fun. O que é isso? Tornar o aprendizado algo divertido para o mundo inteiro por meio de um conteúdo qualificado e prêmios, né? E o que a gente quer? O meu sonho é chegar no ponto de conseguir, por exemplo, uma criança no interior da África ou qualquer outro lugar. Não tem uma questão assim. Qualquer lugar no interior do Brasil, lá no Nordeste. Fiz de fora. Um local que tivesse uma questão socioeconômica, mas assim, que não tenha tanta difusão de tecnologia, etc. O cara está no Alan House jogando física quântica, dentro do crânio, acumulou X pontos, eu vou lá entregar um tablet para ele na mão dele, sabe? Algo que não existe nem aquela loja ali nem nada. E ele comprou aquilo com o conhecimento e o aprendizado que ele adquiriu dentro do crânio no momento de lazer. Eu instiguei ele a fazer aquilo no momento de lazer. Porque hoje nós temos dificuldade de prender a atenção das pessoas com a educação, com a aula, com tudo. E para ele, ele não está aprendendo, ele está brincando. Isso para mim é o meu sonho, sabe? Então, eu acho que a resposta para a questão da cultura é isso. É o propósito o tempo todo. E outra coisa, é muito importante a autenticidade. Eu costumo falar assim, o que vocês veem comigo aqui fazendo uma brincadeira é o que eu sou na coisa. Todos os documentos oficiais do crânio eu escrevo com o quê? Se eu mandar um relatório para o conselho ele vai tudo com o quê? Se não gostar, você troca. apaga, vai lá, faça qualquer coisa que você interessa. Mas é porque, você tem que ser true. O que mais tem é empreendedor fake, eu acho. Você tem que ser um empreendedor true, você tem que ser um empreendedor verdadeiro. E aí, quando você vai conversar comigo, se é um funcionário, é uma coisa. Eu tenho que segurar a maçã no meu rosto para não fazer uma piada, entendeu? Porque eu estou com essa vontade de brincar. Eu acho que até o mesmo ponto que é um defeito isso. Então, a cultura acho que ela vem disso. As pessoas sabem que eu sou autêntico. No início, é um pouco difícil. Porque... As pessoas não levam muita fé em você, nem nada. Você não vai atrair malas também, você vai atrair caras que têm uma pegada nessa linha e tal. Cara, não ganha. Cara, começa a trabalhar comigo e fala assim, como é que você aguenta? É impossível trabalhar com o Samir. Ele é muito chato, ele é muito exigente, isso aqui lá. O cara tem que ser exigente, figura, gente boa, divertido. Porque isso é uma coisa até falar aqui, tipo, eu convivi pouco ainda com ele, mas chegamos de viagem em Porto Alegre outro dia para o evento e tal. E o cara é o tempo todo assim, fazendo piadas, zoando, brincando. Por isso que eu vou até brincar de você encontrar alguém com a camisa do crânio em outro lugar, outra pessoa. Para quem não está vendo atrás da câmera, tem o pessoal do crânio, minha esposa é do Samir. Está todo mundo aqui. O cara que está aí com você do crânio, eu já fiquei assim, esse cara vai me zoar. Vai fazer uma piadinha comigo, vai falar alguma coisa, vai vir alguma coisa. Se prepara, fica na sua aí que vai vir uma. Você vê duas coisas que aconteceram hoje, duas coisas. uma foi, o pessoal da minha agência, quando a gente estava, vieram falar comigo, falaram, poxa, quando eu estava fazendo o e-mail marketing para divulgar o episódio que vai ser gravado hoje, a gente achou que estava errado o texto da biografia do Samir, porque estava tudo com o quê? Eles acharam que foi um copy-paste errado e a situação saiu errada, não sei o quê, e quase corrigiram, mas não corrigiram, deixaram como estava. E a segunda foi que um amigo nosso em comum, o João Oliveira, da Zendesca, eu falei assim, aí ele falou, com quem vocês vão gravar hoje? Eu falei, também com o Samir. Ele falou, ah, figura. Todo mundo, quando você fala Samir, figura. Essa é a tag, que vem junto. o quê foi assim, como é que surgiu a parte do quê? Como é que você começou? Porque na verdade, o quê é recente, o quê deve ter o quê? Uns pouco menos de dois anos que eu escrevo tudo com o quê. O meu iPhone já sugere tudo para mim com o quê. O meu autocorretivo já aprendeu. Ele vai aprendendo. Mas foi o seguinte, um dos nossos sócios do Crânio, falou, sabe, a minha vez, sócio investidor, falou assim, a vez eu abro meu Facebook ali, eu já me pego assim, sem saber se Crânio escreve com o quê ou com o C. Qual é o nosso nome, né? Aí eu falei, caraca, boa ideia. A partir de agora eu escrevo tudo com o quê? E aí eu falei assim, poxa. Virou uma marca, né? Tipo, indestrutível, né? Você pega um texto aqui, se eu cortar um pedaço desse papel aqui e entregar para um cara, fala, não, isso aqui é do Crânio. Já o marketing por si só. Aí vem dois pontos. O primeiro, eu falei assim, a primeira, achei que todo mundo ia meio que não gostar, entendeu? Falei assim, pô, nada a ver. A negada vai pegar no seu pé. Cara, se eu tivesse, se eu tivesse tido umas duas críticas até hoje, foi muito, entendeu? Não me recordo, assim. O que eu achei mais legal foi as pessoas começarem a me responder com o quê? Tipo eu, né? É. Fiz um convite para você. Você, o Pedro Sorrentino, o Pedro Sorrentino do Sandgrid, porra, ele é fenomenal. Ele falou assim, aí ele falou assim, hoje, estava aqui no meu dia aqui, né, em Tertiro, tudo recebo o e-mail do Samir, tudo com o quê? Em português, que está lá, você está vendo muito e-mail em inglês, Recebo o e-mail em português, tudo com o quê? Falou assim, pô, já mudou a vibe. É, já mudou a vibe do dia. Aí o cara já riu, aí começa a ler, entendeu? E já, assim, eu te conheci, outra coisa importante, as pessoas falam assim, pô, Samir, como é que você ensina as outras pessoas a fazer essas coisas? Né? A criar a meia do crânio, a touca do crânio, a camiseta, você usar sempre a mesma camiseta, cara. O Gustavo Caetano, que é um outro empreendedor, amigo, ícone empreendedorista aqui no Brasil também até hoje em dia. E aí o que acontece? Fala assim, pô, Samir, ajuda esse cara aí, dá um apoio. Cara, eu converso com ele com o maior prazer, mas o meu é natural. Sim. Eu não sei ensinar, entendeu? Como é que eu vou ensinar pro cara, só cria agora, você vai criar a meia do Mene de Arena. Cara, não é a mesma coisa. Sim. Sim. Não é a mesma coisa. Então assim, por exemplo, como é que eu criei a meia? Fala, pô, eu fui lá, tive uma inspiração, vou criar a meia, fazer um planejamento, a meia vai virar sensação no Brasil. Pô, nenhuma. Eu criei a meia porque fazer camiseta era muito caro pra dar pros outros. Entendeu? Aí eu fiz a meia, a meia custava 1,50. Porque o juiz de fora é cluster polo de meia, né? E ainda ativa a economia local. É que se alguém puder pegar, eu tô fazendo jus, né? Então eu tô usando... Não, eu também trouxe a minha aqui, que eu ganhei, ó. Só que a sua tem que ser o GGG, né? Então por isso que eu não calcei ela de novo. O meu serve aqui, ó. E eu não coloquei ela hoje porque tava muito criativo já e ia ficar mais criativo ainda e ia dar problema. E você também tinha uma pergunta aqui que eu ia fazer assim, qual que é o brinde de empresa mais legal que você ganhou depois da meia? Que eu ganhei de outra empresa? É. Não sei, cara. Eu acho que os mais legais são os meus mesmo. É, é isso que eu ia falar. Mas sabe por quê? Os meus, eles são muito simples, cara. O mais legal que eu acho é esse aqui que eu trouxe até pra fazer uma brincadeira numa hora aí. É pra gente colocar isso aí aqui? Pode. Só pra gente fazer a brincadeira. Eu sabia que ia sobrar. Esse foi o que eu achei mais legal. Mas por que eu achei esse legal? Porque esse aqui, na verdade, foi ideia da minha esposa, não foi minha. Então você vê como é que é a vibe dentro da minha família. Tá certo aqui? Tá. Tô bem em crânio. A minha filha chegou a mim agora fazer aniversário de oito anos e falou assim, ela me chama de Gugu, que é derivado de grude, né? Ela falou assim, ô Gugu, faz o meu aniversário de oito anos de crânio. A gente fez cupcake de crânio, sei lá, tá? Ela falou assim, pô, se algum dia eu sair do crânio, montar um outro negócio, eu não consigo mais colocar isso dentro da cabeça da minha filha desse jeito, né? E aí eu tinha essa brincadeira, essa touca que eu tava aqui na rodoviária aqui do Tietê aqui, eu tava navegando no Facebook, aí eu peguei e vi do lado assim, fazemos toucas de crochê, não sei o quê, talaná. Aí eu falei, caramba, se eu fizer uma touca que é metade da cabeça do câncer, tem um negócio que fica bacana pra caramba, né? Fiz pra mim, de brincadeira, né? Eu fiz essa touca de crochê, já é bem antiga essa, né? Essa é bem legal. Aí eu fiz essa touca, aí eu fui pra dar uma palestra em Harvard, não sei o que lá, talaná, com essa touca, aí foi a sensação assim. Aí todo mundo queria a touca, tudo. Aí eu fui, montei um álbum no Facebook, touca da criatividade, hoje tem mais de mil pessoas que fotos com essas toucas. E aí, pô, no meu casamento, a minha esposa falou, poxa, vamos distribuir o brinde da pista de dança, vai ser essa touquinha aqui, né? E aí, pô, todos os padrinhos do meu casamento entraram com gravata do crânio, a touquinha foi isso daqui, distribuímos meia do crânio, esses foram os brindes do casamento. Sola do sapato seu, né? Ah, isso aí. Porque assim, quando ele ajoelhou pra fazer o juramento lá, apareceu um crânio na sola. Eu preguei aqui, porque a minha mãe, você não vai casar com camisa do crânio, não. Aí a minha esposa, ela é super 10, ela falou assim, eu vi que ela não queria também, sabe? Porque era o sonho dela. Era só ganhando pontos, o cara é muito vendedor, o meu principal angel lá, o Guia Fontes, falou assim, não, Saminha, não sei o que, aí fui, até por ideia dele, ficou só de ser só as gravatas dos padrinhos. Eu falei, tudo bem, então vou casar de terno. Mas eu casei com a camisa rosa por baixo do terno. E aí aqui no lugar da flor, eu coloquei esse pedacinho do cérebro aqui assim, no lugar da flor pequenininho. Só que eu falei, caramba, na hora que eu ajoelhar no altar, vai estar todo mundo olhando para mim. Aí eu fui e preguei dois adesivos do crânio na sola dos meus sapatos. Porque na sola virou mídia, né? É. E aí, pô, o pessoal bateu foto, postou, foi sensação. Samir, assim, falando, voltando a falar do negócio, vocês foram investidos pela Uaira, né? E você tem investidores anjo e tem uma série de compromissos em relação a eles, né? Como que foi todo esse processo de levantar investimento e como foi o processo de participar da Uaira? Porque tem uma história que vocês não foram aprovados na Uaira aqui, lá fora, né? Então como é que foi esse processo todo? Então, quando... Essa foi uma parte difícil, essa foi uma parte bem difícil. Em termos emocionais, assim, porque, primeiro, tem uma parte, até dentro da parte difícil, tem uma parte engraçada. Mas a... Com você, né? Tipo, tinha que ter... Nesse dia eu fiquei mal. Mas a... Eu tava em... Em Juiz de Fora, recebi um e-mail, né? Minha esposa tava na... Na churrasqueira, que é um bar, né? Top, assim, na choperia, com um monte de amigos, né? Recebi um e-mail de um amigo que trabalhava na Vivo, ó. Submete aqui seu projeto do crânio que você vai ter a possibilidade de receber um investimento da telefônica, não sei o que, trananã, né? Aí, pô, foi tranquilo. Cliquei no link, negócio tudo em espanhol. Entendi? Meu espanhol é bom pra caramba, que é igual o meu inglês, que é igual o do Joel Santana. A beleza. Aí eu falei, pô, vou fazer um negócio, fazer o submission aqui, né? Aí eu fui, fui lá, preenchi o negócio todo. A cara da coragem. É. Aí tinha que gravar um vídeo, gravei, cheguei. E a minha esposa me ligando, falou, não sei o que, eu tô aqui no crânio ainda. E aí eu fui lá, preenchi tudo e mandei. De repente recebi um e-mail. Tudo em espanhol, que eu tinha sido aprovado, tinha que ficar uma semana aqui em São Paulo, sei lá. Aí com um bom menino, eu falei, esse troço meio estranho. Tem número de telefone, tem número de telefone, como é que eu vou vir parar, vou vir parar aqui em São Paulo, pegadinho. Aí vai chegar o cara lá no aeroporto, pegadinho do malandro. Não vai rolar, né? Aí eu peguei e respondi o e-mail, falei, o que é isso? É sério? É verdade mesmo? É assim, pode vir cá. Aí eu peguei, vim, reservei o hotel, veio eu, o Jean e o Flávio, porque inicialmente eu fundei o crânio sozinho, porque eu já tinha ele há muito tempo atrás, a ideia e tudo, mas esse novo crânio, esse novo conceito, eu chamei dois amigos para vir mais novos que eu, bem mais novos. Que ano que você fundou? Na verdade, o crânio mesmo, a ideia era estar comigo há um bom tempo, mas quando eu decidi fazer foi em 2011. De fevereiro a outubro de 2011, quando a gente foi ao ar em 5 de outubro de 2011, no site só. E isso foi em novembro, um mês depois da gente estar no ar. A gente tinha um mês que a gente estava no ar. Eu vim para cá, falando assim, falei, pô, nós vamos competir com o povo de São Paulo. O meu negócio não era nem competição de startup, porque eu não conhecia essa palavra, tá? Por isso que eu fico brincando que eu vim da Rosta por causa disso, né? Rosta no sentido figurativo disso aí, de empreendedorismo, que até hoje é, em termos de empreendedorismo. Agora que a gente está tentando com o crânio mexer mais a cidade lá. Mas aí eu vim para cá, aí tinha lá no auditório do Teatro Vivo, um monte de gente, tudo. Eu falei, pô, estamos fodidos. Das 30, nós vamos ser o trigésimo. Entendeu? Pelo menos nós vamos aprender. Aí foi, aí estava eu e o Jean do meu lado aqui, estava do meu lado de casa no Teatro Vivo, aí um fundador lá de uma empresa grande, um site grande, falando, startup isso, startup aquilo, startup isso, startup isso, startup isso. Caraca, que porra é essa startup? Aí eu cutuquei ele assim, falei assim, pesquisa aqui, que é esse tal de startup? Aí ele foi, pesquisou no smartphone, virou, e ele foi assim, caralho, não tem um e nem sabia. Aí foi quando eu descobri o glossário inteiro, aí eu virei CEO, aí ele virou CEO, entendeu? Aí ficou bacana, ficou mais chique. Aí ficamos, aí começamos a molhar os concorrentes dessa uma semana. Cara, não tinha como a gente não ser uma das três primeiras. Você só não sabia o nome, mas você já fazia tudo. Cara, a gente era uma das poucas que já tinha usuário, que já tinha um modelo de negócio, já tinha prêmio, já tinha tudo, já tinha resgate, estava rodando, tinha um modelo provado, enquanto vários que tinham sido selecionados, primeiro estava o PPT Stage, e muito, eu costumo brincar que para mim era até ONG, porque não sabia como é que ia ganhar dinheiro, não tinha nem noção de como é que ia fazer isso. E não tinha nem toda uma vibe em torno, de acordo com os meus dogmas, enfim. Legal você falar isso, né? É, de acordo com os meus dogmas. E aí, beleza. Aí fomos lá, chegou no final, cara, foi naquele hotel Grand Rite, sabe, um negócio top, hotel chique, tinha canhão de alumínio, vovuzela, vice-presidente da telefônica, chama um, chama o outro, aquelas mesmas, tipo de formatura, a gente creia que ia ser chamado. Aí chamou um, dois, três, chamou o nono, chamou o décimo e não chamou a gente. Aí foi foda. É, beleza. Você estava em salto alto já? Não, eu já estava crente com esse chamado. Eu tinha certeza, convicto puro. Se fosse em quatro, você ia achar ruim, que tinha que ser entre os três. É, quase isso. Faz parte. Aí, beleza. Aí o, aí quando a gente, é, não foi chamado, outros que não foram chamados, levantaram, foram embora, falei com o Jean, não vamos ficar até o final do evento, não sei o que. Fui, agradeci a vice-presidente, da... Era educado, né? É, puto, né? Mas fui. Mas eu não sou hipócrita. Ia da vida. Mas você tem que ser com a teua. Claro. Isso também faz parte do empreendedor. Isso também faz parte. É todo dia, né? É. Enfim, hoje acho que seria muito mais fácil por todo um conceito que eu já tenho sobre empreendedorismo, tudo que eu não tinha naquela época. E aí, beleza, aí fui, agradeci, falei assim, empreender não é fácil, porque eu já tinha tido outras empresas, eu sabia que empreender não era fácil. Alguém vai desistir, você pode chamar o crânio que a gente aceita. De brincadeira ainda, falei assim, falei isso com a VP de inovação da Telefônica na época. Aí, beleza, ninguém desistiu, não chamaram a gente, aí quando foi um mês depois, ligaram pra gente, né? E foi foda a parte de você sair desse evento no Grand High, porque empreendedor que é empreendedor dorme no Fórmula 1, né? Então, assim, a gente saía andando e ia pro Fórmula 1. Lá do lado, inclusive, lá perto. nesse caminho que a gente foi a pé, foi foda, porque os meus dois cofundadores são bem mais novos que eu e parecia que o meu coração impulsava dentro de uma coroa daquelas de spin de Jesus, sabe? É foda. essa foi um dos momentos bem foda. E... aí eu ainda tinha que meio que protegê-los, né? Tipo assim, cara, não podemos desistir, etc. Aí eu usei uma frase que eu guardei demais até hoje. Falei assim, ó, e aparece sim que você é iluminado e fala um trem, sabe? Eu falei assim, ó, não sei porquê, tá? mas foi melhor a gente perder aqui agora. E assim, eu falei isso, não sei porquê, porque pra mim, melhor foi porra nenhuma, eu queria ter ganho o trem, entendeu? Mas eu não sei porquê eu falei isso. Estava iluminado ali naquela hora. É, cara, é meio que uma providência, assim. Aí, beleza, aí foi, passou, aí passou um mês, ligaram pra gente lá, lá em Justiça de Fora, eu tava lá no escritório, sabe? Eu falei, vai ter uma competição aqui na Campos Paris, 2012. Isso ainda era em 2011, finalzinho de 2011. Vem cá concorrer. Aí eu falei, minha vontade é de mandar eles pra aquele lugar, né? Não vou falar aqui agora, mas é esse lugar que eu tava com vontade de mandar, mas que é uma outra coisa que eu falo pra empreendedor também de dica. Toda vez que seu ego falar pra você fazer uma coisa, faz o contrário, funciona que é uma beleza pra resultado efetivo pro seu negócio. E aí eu falei, é, eu falei assim, não, beleza, é, eu topo, como é que é? Me explica esse negócio aí. Ó, seguinte, você já vai entrar numa cabeça de chave. Foram mil e tantos projetos, selecionamos 215, contando com o seu. Então você já vai entrar nessa seleção 217. Aí nós vamos selecionar 40 pra ir pra campus par, e não sei o que. Aí eu falei, beleza, e o que que ganha? Primeiro eu perguntei, quantos ganham? Porque eu falei, se em 30, 10 ganháveis, eu não ganhei, tem que ser um negócio melhor do que esse, né? Aí não, são 217, 217, um ganha. Esse negócio já não tá tão bom, né? Mas vamos lá. As probabilidades estão baixas. É, não vou pelo meu ego, não. Você já tinha ensinado o ego com você, já? Já, eu tenho muitas coisas pra mim, assim, algumas ditadas, né? Eu guardo pra mim, assim. Enfim, aí, falei, beleza. Então, um só que ganha. O que que ganha? Um tablet Android? Tipo, já tem? Não, eu não tinha, né? Mas, enfim, eu acho que era um negócio tão ruim que eu não queria ter. Naquela época, então, não sei o que que ganha. Era um tablet, acho que Motorola, o negócio era horrível. Enfim, aí eu falei, assim, um tablet Android, um ano de plano de dados da Viu, né? Aí eu fui escutar, né? Aí no finalzinho tinha um prêmiozinho melhor, que era a viagem pro Silicon Valley. Legal, mas, assim, se você for contabilizar o que eu vou gastar aqui pra ficar uma semana aqui em São Paulo, sei lá, eu pago a viagem, vou pra lá, entendeu? Enfim, aí eu peguei e vim, só que dessa vez eu mudei, deixei o Flávio e o Gianna lá trabalhando e vim com a minha esposa. E quando chegou aqui, a gente começou a estudar como é que era esse evento, porque o meu objetivo, assim, sem hipocrisia, meu objetivo era esfregar na cara telefônica que a gente tinha selecionado errado. Só que era um desafio muito grande, que eu tinha que esfregar na cara 216, né? Pra chegar em primeiro. Pra chegar em primeiro. E aí, pô, a gente estudou o evento, viu como é que funcionava, a gente foi e criou um panfletim, criamos um tutorial ensinando como é que era voto popular na primeira fase. Era o campuseiro que votava. E aí eu tava no hotel, aí tinha um... humorista, que é de Juiz de Fora, que emita a Dilma, que é o Gustavo Mendes, não sei, que é do Quibelouco, tudo, pô, famosão na internet. E aí eu tive uma ideia de usá-lo dentro do meu pitch, né? E aí eu fui todos os dias explicando pessoas. Então, enquanto todo mundo ficava lá no camarote lá da telefônica, tomando champanhe com os famosos lá, com os negócios, e eu e minha esposa numa sensação térmica de uns 50 graus centígrados, indo de um em um, explicando... Guerrilha, né? É, guerrilha. E um em um, formiguinha, melhor do que guerrilha de formiguinha, de um em um ali. Com um panfletinho de santinho e de vereador. É, explicando para o cara como é que funcionava, o que era o crânio, ele entrava no site do crânio, o que ele podia se cadastrar ali. Pô, fizemos esse trabalho durante toda a semana. A nossa semifinal era na sexta. E a final, para ganhar, era no sábado. Detalhe, ganhamos com 98% dos votos. Nossa. Tipo, só você fez o trabalho de casa. É. Ficou assim, uma discrepância muito grande, né? E aí, enfim, aí depois disso, a Uaira, não recebi investimento da Uaira, e aí a Uaira montou uma seleção, que eu acho que era um ensaio para o projeto como eles selecionam hoje, né? Eles montaram uma seleção que eles chamam de global, que eles selecionam do mundo inteiro, startups, você escolhe para onde você quer ir. Aqui do Brasil, eu lembro que tinha eu e mais duas, só o crânio que foi selecionado. E aí eu podia ir para qualquer outro site da Uaira, e aí eu resolvi vir para São Paulo, aqui ficar na Uaira Brasil. E para mim foi sensacional porque foi o que me fez realmente sair da roça, vir para a cidade grande, no sentido, estou falando figurativo, sair da roça e vir para a cidade grande, porque aqui está todo o conceito de empreendedorismo no Brasil, está em São Paulo, não adianta você querer fugir, está aqui. E aí eu passei a interagir em todos os eventos, toda semana, etc. E a Uaira me ajudou muito na parte de expansão internacional, a parte jurídica, etc. Até para vir o meu investidor anjo, que o meu investidor anjo veio de fora, eu costumo falar que ele veio de fora do perímetro. Eu falo assim, gente, tem um conjunto, tem uma panela de investidor anjo ali, essa panela, está todo mundo olhando ela, eu vou lá no meio do mato e fabricar o meu próprio. Foi o que eu fiz, literalmente, eu fui para a Evitipoca, numa fazenda dele, conversar com ele, mostrar o crânio, ele apaixonou. E eu acho que hoje eu tenho um dos maiores tickets de investidor anjo do Brasil, que eu levantei 2,7 milhões de uma única pessoa física. Eu não conheço outro investidor anjo que fez isso, não sei se está em si. Que não foi sindicado, de quebrar em vários investidores menores. Então assim, a gente levantou isso, aí ele é um violentíssimo, eu costumo brincar que ele não é anjo, ele é arcanjo, porque ele tem um smart money muito bom, e aí o crânio começou a decolar. E uma coisa muito importante para empreendedores que vão para a aceleradora, eu tenho um dogma meu, eu falo assim, a aceleradora não é crash. Então eu falo, pô, entrei para a aceleradora, estou feito. Esquece. Alguém vai trocar minha fralda. Ninguém vai trocar sua fralda, ninguém vai te dar mãozinha. E um dos sucessos do crânio com a Wira, que hoje eu acredito que a gente ainda deve ser uma das top Wira no mundo ainda, é por questão de muito relacionamento, meu de trabalhar junto com o Carlos Pessoa, que é diretor da Wira no início, quando ele estava montando a Wira, a gente trabalhava quase três, quatro dias por semana até quatro horas da manhã e voltava às nove. A gente ficava meio catavélico assim, entendeu? Estavam todos os dois ali criando o negócio, ele estava criando a Wira e o crânio. Legal. Muito legal. Quanto aprendizado tem nisso, se você escutar de novo isso, de esforço, de resiliência e de emocional, e de engolir essa frase dele do ego, achei muito boa. Escuta o ego, faz o contrário. E Samir, o que vem pela frente? O que você pode compartilhar do que está vindo dos próximos passos do crânio e o que está alinhado com a tua visão? O crânio, como a gente sempre teve uma habilidade muito boa em vender, então a gente conseguia colocar dinheiro para dentro de casa, mas o nosso produto eu ainda acho que tinha que evoluir muito. Hoje nós temos um produto que eu acho satisfatório. satisfatório. Eu acho que ele é 5% do que eu quero de produto para o crânio. Então nós temos toda a versão do crânio que a gente disponibiliza, eu já tenho a próxima. Bem avançada, se não pronta. Então, uma das coisas que está vindo agora, por exemplo, até final de novembro a gente vai entregar a nossa versão multi-usuário, porque daí nós vamos conseguir matar mais 50% de aplicativo do demônio com isso, porque ela vai vir justamente para combater aplicativo do demônio que são multi-usuário e que nada agregam. Então o nosso vai combater isso, as nossas cruzadas. Mas é, então essa parte vem agora multi-usuário. A gente está numa expansão muito forte internacional. A nossa meta, a nossa grande meta até 2017, está presente na primeira tela de todos os smartphones ao redor do mundo como a opção de conteúdo qualificado e educacional. Se você não está nessas redes sociais, você vai estar no crânio. É uma meta muito audaciosa, por isso você tem que se entregar, porque é muito difícil fazer isso. Então, a gente tem essa parte internacional, tudo a gente tem algumas próximas evoluções de produtos que a gente está estudando, mas temos um foco muito grande na Ásia. Você entrou na China agora, né? É. Acabamos de fazer um deal legal com a China Mobile para distribuir o aplicativo do crânio na China. É a maior telecom do mundo, tem mais de 750 milhões de usuários. Eu costumo brincar que aquilo não é um país, é um planeta, tanta gente que tem lá. E agora estamos tendo boas conversas para outros países como a Índia, para avançar para aquele lado. Alguns países da Europa também. Os Estados Unidos a gente acha que vai ser uma coisa meio natural. Legal. Que empresas brasileiras ou do exterior no ramo de educação que você admira? Tem alguma coisa de educação e entretenimento? O que você tem de referência? O que você admira no bom e no mau sentido? Como você vem falando aí já de... Olha, eu gosto muito do que o Khan Academy fez. E eu tenho várias que eu admiro de educação. No Brasil, eu gosto muito do Geek. Eu gosto muito do que a Geek faz. Eu não tenho concorrente em núcleo. E mesmo que estivesse, eu não tenho problemas. Eu acho bonito você admirar o concorrente também alguns deles. Mas aqui, que para mim também não é minha concorrente. Eu gosto muito do Descomplica também aqui no Brasil. Acho que faz uma função muito importante. Gosto do Khan Academy. Gosto muito do Coursera também. Então, acho que são grandes players que eu admiro. Mas, eu tenho admiração por todos os grandes players e estudo muito a trajetória para entender o que você pode fazer ou não fazer de grandes marcas como o Apple. Porque muitas vezes você está montando um negócio, você tem que sempre pensar outros negócios e ter uma capacidade de extrapolar para o seu. Então, eu olho o Facebook, eu olho o Apple, eu olho essas trajetórias muito legais, olho trajetórias de recentemente de WhatsApp, de Instagram. Eu acho isso importante para você entender um contexto. Se você quer criar uma coisa de massa muito rápido, tem que entender esse conceito. E também olho coisas assim que não tem nada às vezes parece a ver que é um erro de empreendedor. Eu estou empreendendo num negócio que tem um pilar muito forte de educação. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar a educação. O cara está fazendo um software para a logística, ele só olha startup, startup wicked e não sei o quê e não estou criticando se são eventos super bacanas que eu sou mentor, incentivador, etc. Mas, cara, você tem que ir na feira mundial de logística. Claro. Esse é um erro que muitos empreendedores cometem. conhecer o seu mercado. É, ué. Porque o que você está fazendo é meio que colocar um layer nisso, uma camada de tecnologia nesse mercado. Então, eu olho muito o mercado de educação, assisto muitas entrevistas em canais fechados sobre pensamentos de educação, futura educação, assisto muito filmes, adoro filmes de ficção científica que falam sobre educação também. Enfim, eu acho. Tudo pode ser motivo para insight, né? Sim, isso é legal. Isso surge. O que você tem de recomendação de livro e de lição de vida sobre empreendedorismo que te marcou de alguma forma? Então, eu recebi um livro de um empreendedor no Rio de Janeiro, que me deu de presente e que, para mim, foi muito importante, que chama O Estrategista. Esqueci o nome do autor aqui agora, mas chamou O Estrategista. Acho que não existe um outro. porque muitas pessoas pensam estratégia, mas não pensam em ser um estrategista. Então, eu acho que esse livro é muito disruptivo, ele abre muito sua cabeça nesse sentido. E, por outro lado, eu posso falar, citar mais dois tipos, sim, em vez de... Pode, claro. Eu acho, sim. Esse me marcou por um lado, mas eu gosto também de livros que sejam bem simples, porque eu acho que o desafio, a dificuldade não está em você falar assim, poxa, eu li um livro dessa grossura, muito foda, não sei o quê. Eu não acho isso. Eu acho que o desafio está em você pegar coisas simples e executar de forma efetiva. Então, tem dois livros. Um que eu acho muito bacana e que tem lições super simples que o seu desafio não está na leitura, está em aplicar aquilo para você. um deles é Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho fenomenal. O problema é que os livros de, entre aspas, de autoajuda, as pessoas não deixam ele te ajudar. A pessoa lê, mas não executa, então não adianta. Ou usa uma peneira, não é tudo ali que deve ser aplicado, mas usa. Tem conceitos muito bacanas do Pai Rico, que não é porque eu estou de rosa que eu estou falando esse nome, é que primeiro você tem que dar para depois receber. Então, isso eu acho muito bacana. O outro que eu acho é que a gente tem que valorizar também em prata da casa, valorizar quem está aí empreendendo, porque eu acho fenomenal. Eu até deixei aqui que é o livro da Bel Pesse, que ele, esse livro eu acho muito bacana, que é, acho que já é o terceiro livro que ela está lançando agora, que é o Menino do Vale 2, ela lançou também, também, acho que é... Procura Super-Herói, Menino do Vale 1, Menino do Vale 2, e o que eu acho legal? Porque a Bel tem uma trajetória muito interessante de empreendedorismo, no Vale, etc., muito nova, e, para mim, na minha leitura, um dos grandes exemplos de empreendedorismo da Bel é o próprio livro, A Menina do Vale 1. É um produto, né? Sim, claro. Menino do Vale 1. O lançamento do produto, todo o processo, best-seller, top 10 da B, etc., assim, então... Fez diferente, lançou o digital free, primeiro, então, todo um negócio... Às vezes você até escuta de um outro empreendedor, geralmente quem critica é fracassado, e aí você escuta de um outro empreendedor, pô, você quer nada, é empreendedor, assim, você já vendeu mais livro que ela? Baita empreendedora, né? Então, assim, eu admiro pra caramba, tudo, e também ela me incentiva muito desde o início, quando o crânio não era nada, assim, ela já tweetava o crânio, falava pros outros cadastrar, baixar o aplicativo. Ela genuinamente, ela ajuda as pessoas. Ela é true, ela não é fake. E talvez o produto não é nem o livro, é a marca que ela criou pra ela. O nome dela... E ela não é uma pessoa falsa, é uma pessoa verdadeira. Aquilo que ela escreve, aquilo que ela fala, é verdade. É o que ela acredita, sim. Legal. Pelo visto, você falou já que você gosta de frases, você gosta de lições, qual que é a lição que você quer compartilhar com quem tá assistindo o Manhã de Arena? Então, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Porque é o seguinte, todo mundo tá nesse nosso meio, fala muito sobre você empreender. Que você tem que ser empreendedor, tem que ser... Gente, se todo mundo for empreendedor, nós vamos estar enrolados, não vai ter ninguém pra... Você vai no restaurante, o cara... Não, eu sou empreendedor, não quero mais fazer comida, agora eu sou empreendedor, não quero fazer... Então, assim, a dica que eu falo é o seguinte, eu acho que a pessoa deve entender muito bem o que é empreendedorismo, tá? Não é um caminho fácil, é um caminho que vai exaurir o seu emocional, ele é muito difícil, né? Eu costumo brincar que você... Tem várias brincadeiras que falam, eu costumo brincar com estatísticas, né? Que tipo assim, é... X% toma remédio de tarja preta pra poder conviver com tudo, que o dorme rico acorda pobre, o dorme pobre acorda rico, tem várias brincadeiras nesse sentido de empreendedor, então é muito difícil. Então, não é todo mundo que tem que ser empreendedor. Ah, você pode trazer o empreendedorismo pra dentro da sua empresa, que agora também tá meio na moda, que é o intraempreendedor, pô, legal, empreendedor público, achei isso muito legal, em Minas Gerais tem esse conceito dentro do... Secretaria de... estratégico, né? Então assim, ali você tem um empreendedor público, achei legal, mas nesse sentido de você montar seu negócio, você tem que ser empreendedor, ou não tem que ser empreendedor? Se você achar que você tem, vai lá e faça, e conte comigo pra ajudar no que for possível, entendeu? Agora, não é todo mundo que tem que ser. Então, a dica que eu deixo, uma delas é essa, que você... Muito bom. Você não precisa de ser empreendedor. O mundo não é feito só de empreendedores, você precisa de ter bons professores que podem dentro ali da aula ser mais inovadores. Você pode ter de ter médicos, os médicos também podem usar conceito de inovação, de empreendedorismo no seu consultório, etc, tudo, mas eles não tem que ser empreendedor. Se todo médico largar pra poder fazer aplicativo de médico, errou. Sim. Não vai funcionar. E o desafio, né? Pra gente finalizar, qual que é o desafio que você dá pra quem tá assistindo? O desafio tem que ser uma coisa que a pessoa tem que fazer, uma ação, tem que ser alguma coisa que tira ela do rosto de conforto, se possível, alguma coisa que ela consiga fazer até o final da semana que vem, tipo, nos próximos 10 dias, e que se a pessoa fizer isso, é uma coisa que você acha que ela vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. Primeiro, tem que se cadastrar no CRAN. Pode ser. Primeiro desafio é ela cadastrar no CRAN. Ela vai se tornar uma pessoa muito melhor, um conteúdo melhor, vai estar combatendo o demônio, vai ter um monte de coisa, tem um monte de ganhos, assim. E quantos pontos, quantos cases ela tem que acumular nos próximos, nos primeiros 10 dias de caráter? Tem o livro da Bel para ela resgatar também dentro do CRAN, ela pode ir só usando os QIs dela, moedinha do jogo. Vamos falar mais para empreendedor, né? Sim, mas é mais uma coisa, assim, porque a gente falou aqui de muitas ideias, falou de muitos conceitos, e quando a gente leva isso para a questão do desafio, a gente está tentando trazer uma coisa aplicável, uma ação para o dia a dia, para o cara, assim, tipo, o que é o small win? O que é a coisa que o cara mais fácil ele poderia, ou mais de curto prazo que ele poderia mudar na vida dele porque ele teve contato com você, que a vida dele vai ficar melhor? Pode ser, inclusive se cadastrar no CRAN. Tá, não, cadastrar no CRAN é lógico, eu quero, cadastre mesmo, é muito bom, faz bem para a sua vida, mas é brincadeira. Mas eu estou falando, sério, vou dar uma dica de uma coisa que eu fiz, assim, quando eu comecei a vir toda semana para São Paulo, praticamente, eu não tinha contato aqui, né, eu ia em todos os eventos, então, primeiro, é lógico, é básico, vai nos eventos, troca cartão de visita, isso é básico, o x de todo mundo fala isso. Mas, cara, o que eu fazia? Como eu ficava sozinho no hotel, todo dia quando eu chegava no hotel, eu tinha uma meta, eu mandava, no mínimo, 30 mensagens no LinkedIn, fiz aquele LinkedIn premium, né, pô, estou vendendo LinkedIn agora, fiz o LinkedIn premium, e aí eu tinha uma meta de mandar pelo menos 10 mensagens todo dia, eu tinha meus templates, então, esse cara aqui é um jornalista, esse cara aqui é um cara de e-commerce, se pode colocar prêmio no crânio, e qual que era o meu objetivo no final? Era manter a minha agenda cheia aqui em São Paulo, estava falando isso hoje com a minha esposa sobre isso, sobre essa estratégia de lá do início, então, tipo, estava alimentando o funil de vendas dele, a boca, a boca estava comendo, para poder cagar, o que acontece? E cagar com o quê? Que é um cocô mais saudável, o que acontece? Tem dois queixos? Dois queixos? Tem uma cena de circunflexo também ou não? Sei lá. Não sei. Cocô da criatividade, tudo com o quê? O que quase, mas isso é sério, agora que você me pede uma dica séria e fica me fazendo rir. Então, eu não falei que era sério. Pô, estava me esforçando para dar uma dica séria, pessoal. Não, mas isso é sério. Eu tinha um template para assessoria de imprensa que eu fui contratar para assessoria de imprensa agora que eu já não preciso praticamente, que é totalmente passiva quase. Sim, eles são muito bons que trabalham hoje, mas no início, você vai pagar um ticket caro, sei lá, uns 3, 4, 5 mil reais para assessoria de imprensa? Cara, isso não te dá usuário, isso não vai te ajudar nas suas KPIs naquele momento. Então, você pega esse dinheiro e faz fazer outra coisa. Eu sempre falo isso, o meu assessor de imprensa fica bravo comigo. Pô, cara, mas é verdade. Eu vou falar para o cara que está lá no início, coitado, ele acha que vai sair em uma matéria na revista e vai resolver os problemas. Eu costumo brincar, você vai sair na capa de uma grande revista e vai ganhar 500 usuários. Resolve o problema? Não. Então, pronto. Então, não procure isso. Então, o que eu fazia? Só que para mim, estar na mídia, construindo a marca do crânio era importante. Então, eu mesmo fazia assessoria de imprensa. Quando? Antes de dormir. Estava ali já na cama, então, mandava, eu tinha esse texto. E aí, um dos casos que foi sensacional disso, um case real, e durante a própria entrevista, eu acho que ele já cita um passo disso, é o Marcelo Balbio, que é comentarista de aplicativos móveis do Estúdio I, da Globo News. Eu seguia ele no Instagram. Então, nesse mesmo momento, quase todo dia eu ia navegar pelo Instagram, dava um like numa foto dele. Dava um like. Fiz isso durante uns sete meses. Dizem quando eu fazia um comentário. Vai chegar uma hora e você fala do crânio, hein? Vai chegar uma hora e você fala do crânio. Porque ele estava doido para falar do crânio e aí você não falava nada. Não, aí chegou um dia que ele pegou e falou assim, com certeza, vai chegar a hora para falar do crânio. Sim, não sei o que. Aí começou a interagir. Eu falei, opa, já teve um ganho. Já deu uma... Aumentou o engajamento, né? Já morreu a isca já. E aí, um belo dia, eu surtei. Estava chegando no hotel e falei assim, chegou a hora de falar do crânio. Depois de uns sete meses. Aí ele falou assim, me manda o release. Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fui, mandei o release tudo para ele, bonitinho, não sei o que lá. Consequência, me entrevistou quase durante um dia inteiro, conversando comigo e tudo. Produzimos um baita do material. Ele falou no estúdio e durante sete minutos só sobre o crânio. Passou o tutorial do crânio. E eu não tinha assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu fui capa na Folha de São Paulo, não sei o que, as pessoas me ligavam perguntando quem era minha assessoria de imprensa. Eu falava, eu. E fazendo o que ninguém faz. É. O nego está indo dormir, ou está lá jogando o joguinho lá de matar doce, você estava mandando e-mail. Está vendo? Ao invés de fazer coisa de demônio, faz coisa útil. E outra coisa interessante, quando eu contatei a assessoria, eu falei assim, o mínimo que você tem que fazer é fazer melhor do que eu. Nossa. O nego está gelou, né? É, e eu cobro. Então, assim, enfim, eu acho que essa dica, ela é válida. Cara, se você pegar o empreendedor que está no início, cara, monta as suas coisas. Desafio muito bom esse, de criar os templates e criar uma meta de relacionamento e tem que LinkedIn Premium. ninguém sabe, mas eu viajava toda semana de azul, né? Para vir para cá de trip na época. Pô, peguei um template, mandei para trip, para tan, para azul, para todas as companhias aéreas que queriam ganhar minhas passagens para ficar indo e voltando, né? Não deu certo também. Eu contei um que deu certo, mas eu assim, eu perdi horas fazendo isso. Teve mais um cara sabendo... É, e procurei, mandei para todo mundo. E dá errado também, é claro. É legal você falar isso. Teve muitos que eu mandei que a pessoa vai falar assim, poxa, e por exemplo... Só deu tiro certo, esse Samir é bom demais, só deu tiro certo. o que funcionava assim, eu mandava pelo menos umas 40 mensagens todo dia, 40 e-mails, e funciona quando você tem os templates, você customiza. Você muda 10% do e-mail e os outros 90 já está mais ou menos bonitinho. E aí todo dia eu tinha pelo menos um retorno. E fechei grandes projetos, eu fechei um projeto que teve um ticket de uns 200 mil reais nessa brincadeira. Muito bom. Samir, Samir, bom demais ter você aqui com a gente. O papo poderia durar horas e horas, mas foi muito bom. Obrigado pela presença, eu esqueci que até que estava com a toca na cabeça. A gente começou a brincar. Não é todo dia já, é. Obrigado pela presença. Obrigado. E a gente volta no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado.